Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir Não esqueça que é tudo ilusão, não esqueça de lavar as mãos Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar Não esqueça de ligar pra me dizer a que horas vai voltar Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz Não esqueça que a vida é pra viver Lembre-se sem medo de esquecer Não espere saber como vai ser Saiba que nunca vai saber Eu te digo, minha filha Não esqueça que a vida é pra viver Lembre-se sem medo de esquecer Não espere saber como vai ser Saiba Que nunca vai saber Não esqueça que a vida é pra viver Não esqueça que é tudo ilusão Não esqueça de lavar as mãos 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 Não esqueça de lavar as mãos